O deputado Mardem Menezes disse hoje que vai deixar o PSTB no mês de março e deve se filiar ao progressista. Já era algo esperado, o PSTB não formou chapa proporcional para as eleições deste ano. Mardem Menezes obviamente não ia concorrer à reeleição no partido e ele revelou hoje que deve mesmo deixar o Ninho Tucano, depois de mais de duas décadas, filiado ao PSTB. A minha situação não é segredo para ninguém, eu venho avaliando junto com o doutor Silvio Mendes e junto ao ministro Ciro Nogueira a minha situação partidária. E diante dos fatos, do desenrolar desses entendimentos, dos diálogos, ouvindo também a minha base, existe uma tendência muito forte de que eu venha a sair do PSTB. Nós estamos próximos ao início de março, nós teremos aí 30 dias praticamente de uma janela partidária, eu tive uma vida dentro do PSTB, são praticamente 21, quase 22 anos de convívio, fui leal ao partido e segurei a barra, como se diz, em mais momentos de dificuldade do que momentos de bonança. E mantive a minha altivez, mantive a minha coerência. Mas diante dos fatos, tanto da realidade do partido a nível nacional, como da realidade do partido a nível estadual, é muito provável que eu venha a deixar a sigla agora no mês de março. Está confirmando algo que já era esperado, o PSDB não formou chapa, então naturalmente ele iria sair. Desde que foi aprovada aquela reforma política que acabou com essa questão de coligação, a gente já imaginava, todos nós imaginávamos que tudo isso poderia acontecer, inicialmente com partidos menores, só que o PSDB ficou muito esvaziado aqui no Piauí, principalmente depois do falecimento, da morte do ex-prefeito Firmino Filho, deu partido, já não estava indo bem, só tinha um prefeito, não era, nessa última eleição? Só elegeu um, elegeu um prefeito, que inclusive saiu. O prefeito lá de passagem franca do Piauí. Pois é, e agora o PSDB está aí, não vai morrer nacionalmente, porque é um partido grande nacionalmente, mas essa mudança que teve, a última mudança que teve nas leis aí, nas regras do jogo, eles dificultaram a vida demais, principalmente de quem tem partido pequeno, dificultou demais, porque agora você tem que ter um partido forte, que atinge o coeficiente, aí é o complicado. Complicado.